Eita que grafição Rafinha Eita que grafição Rafinha Eita que grafição O coro tá comendo E o pau tá cabrando Valechão B Valechão B Valechão B Olha o Daniel trajando Valechão B Vira bojinho Valechão B Vira bojinho Perturata Valechão B Valechão B Empina o bumbum Valechão B Valechão B Valechão B É mais uma do GG Carlos André O que é isso?